Parte 3 Então, base 3 de Ré menor, mas aqui é Dó porque é operação Ré menor com baixo em Fá Ré menor com baixo em Mi Revolta Ré menor com baixo em Fá E o Sol sustenido diminuto Tudo aí, ela cai pra 6 por 8, né? 12 por 8 Essa parte fica em 6 por 8 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1